E aqui nós sempre registramos. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Valmir Ribeiro, lançou na última sexta-feira, no plenário do Tribunal, o selo comemorativo em alusão aos 25 anos do órgão. Servidores foram homenageados e a imprensa registrou o evento. Um momento muito importante para o Tribunal de Contas do Estado do Acre. O selo, que na verdade comemora o trabalho de 25 anos em prol do Estado, percorrerá todo o Brasil com a marca do tribunal e sua história. Também participando do lançamento, o diretor regional dos Correios, Samuel Oliveira. Este selo representa muito, porque o Correios é uma instituição de muita credibilidade em nível nacional, uma instituição que nós temos um carinho muito grande. E junto, Tribunal de Contas e Correios, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma divulgação muito grande, não só em nível nacional, como em nível mundial. Onde nossas correspondências forem, com este selo, está demonstrando e está esclarecendo que aqui no Brasil, no Estado do Acre, existe um Tribunal de Contas já com meio século de existência. Perdão, um quarto de século de existência. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Acre sente-se muito gratificado neste momento de estarmos aqui juntos com o Correios, dando este grande passo para o melhoramento das nossas correspondências, das nossas comunicações. E o Tribunal de Contas não funcionaria se não tivesse realmente esses competentes funcionários que nós temos. Nós temos, modéstia à parte, mas nós temos um dos melhores técnicos, ou seja, os melhores técnicos do Estado do Acre estão aqui dentro do Tribunal de Contas. Se não estão aqui, já contribuíram com o Tribunal de Contas. E é um esforço em comum. Conselheiro, auditor, Ministério Público, não funcionaria se não tivesse bons técnicos, como nós temos, graças a Deus, no Tribunal de Contas. Para nós é uma honra muito grande participar deste momento. É uma data singular, que se comemora 25 anos de um Tribunal de Contas no Estado do Acre. é uma corte que muito nos honra, que tem contribuído bastante para o Estado Democrático de Direito. E a gente faz a nossa parte, que vai ser divulgar isso nas correspondências. Os filatelistas, com certeza, vão adquirir, vão guardar, vai ser colocado em exposição no Brasil, no mundo. E vai ser contada a história do Tribunal de Contas, e isso é muito gratificante para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho